Música Está começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas Como sempre agradecendo muito a Deus por você existir Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti Tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia agradável e lindo que o Senhor fez Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre perguntas e respostas São as perguntas que o Brasil manda pra mim Convidei aqui alguns pastores pra participar, me ajudar aqui na contribuição das respostas Espero que você seja atendido na sua demanda espiritual Muito bem, pra participar comigo convido ele que é pastor, vice-presidente da ICER É líder de jovens e ministro de louvor, Kleber de Paula Bem-vindo no Antenados na Geral Legal Pablo, muito bom estar aqui sempre E que Deus nos permita ajudar muitas outras vidas que estão aí pra nos assistir Pra participar comigo também convido ele que é pastor da Igreja Cartas Vivas É músico, Alexandre Pilar Prazer estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser um tempo bacana Identificação, valeu Pablo Pra participar também ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairóis, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro É ator, duplador e empresário, Marco Gibeiro Bem-vindo no Antenados na Geral Olá, bom estar aqui com os irmãos aí Eu tenho certeza que vai ser um debate bem produtivo Pra participar ele também, que é pastor da Igreja Evangélica do Meia E está há 13 anos no Ministério Itinerante e é teólogo, Thiago Gama Bem-vindo no Antenados na Geral Olá, prazer a todos Prazer estar aqui no programa Antenados na Geral Que Deus nos dê aqui um debate muito abençoado pra edificar vidas Muito obrigado Muito bem, vamos lá então pastor, me ajuda aqui São 10 perguntinhas Você que nunca participou, pode participar desse programa É seu, você é e sempre será o patrimônio da Boas Novas Então participe, pense em algum tema aí Pense em alguma pergunta Manda pra gente aqui que a gente quer te ajudar a responder essas perguntas Vamos lá pastor, primeira pergunta Porque algumas igrejas têm a prática do batismo de crianças É bíblico? E aí pastor, o que vocês acham? Batismo de criança, batismo infantil Essa é uma discussão ao longo da história da igreja aí que vem percorrendo Vamos primeiro explicar o significado do batismo Por que a gente deve batizar as pessoas E será que criança inclui nesse batismo? Vamos lá pastor Cleber Pablo, eu entendo que o batismo é um símbolo de arrependimento Quando a pessoa aceita Cristo Ela quer dizer pra sociedade que ela faz parte daquela ideia Que plantou no coração dela Que é a salvação em Cristo Jesus Acreditar em Cristo Jesus, essas coisas todas E pra nós o batismo é pra quem pecou Embora a criança já venha do pecado Porque do pecado de Adão, essas coisas todas Mas a gente entende que a criança não tem culpa do pecado Então ela não precisa se arrepender do pecado Então eu entendo que o batismo é pra quem é pecador Quem praticou o pecado e quer provar agora Agora a minha vida, o pecado precisa sair de mim O pecado não pode ser mais a minha marca E o que vai marcar agora é Cristo na minha vida Então eu me batizo É um símbolo do arrependimento das práticas pecaminosas Que fizeram no passado É, se o batismo é um símbolo A pessoa precisa estar consciente Do significado do símbolo Uma criança não tem consciência do significado do símbolo Porque o mais importante não é o símbolo É o que está por trás do símbolo Que é o significado exatamente Que é a confissão pública De que Cristo é o seu Senhor De que os teus pecados foram perdoados Mas não existe também nada místico na água Porque também tem esse detalhe Que é o caso da igreja católica Que acredita que o batismo Mesmo sem a consciência da criança Ela foi perdoada ali A gente recomenda a consagração Não batismo justamente porque não há consciência de pecado Que há pecado, há Porque o homem já nasce em pecado Que há pecado, sim Mas a criança não tem uma consciência arrependedora Então não tem por que exercer o batismo Tem até um texto que Jesus diz Que o reino do céu é das crianças Existe até discutido E aí, uma criança que morre Como é que vai ser salvo ou não vai ser salvo? A consagração é recomendada Você já apresenta ao Senhor Assim como Samuel foi apresentado ao Senhor Era um hábito sacerdotal Tanto a circuncisão quanto a apresentação É interessante também que na história Não somente da igreja Mas na história das religiões O batismo não era uma prática apenas cristã Os judeus batizavam Outras religiões Então o batismo já era um símbolo até cultural Das religiões Então Jesus vem e mantém esse símbolo Que é importante Porque o homem precisa às vezes De visualizar Eu estava estudando sobre a horda de Melquisedeque A horda de Abraão Exatamente a igreja visível A igreja invisível Da mesma forma Como a gente vive na história E a história precisa de barcos Precisa de evidências Precisa de testemunho O batismo serve como isso Não que o batismo salva Mas o símbolo do batismo É um marco Na história da igreja E a gente entende que há um Pelo menos é um entendimento Que há um espelhamento entre esse mundo e o mundo espiritual Então o que acontece Aqui acontece no mundo espiritual Você faz a sua oração A sua oração vai e ela age no mundo espiritual A gente vê Daniel capítulo de número 10 Ele orou e as coisas aconteceram A gente vê Elias orando e as coisas acontecendo Então o batismo é justamente esse símbolo De algo que você faz no reino, terreno Mas que tem um fundo espiritual Você morre para a antiga vida E renasce uma nova criatura Então como a criança vai fazer isso? Então a gente segue aquilo que está na Bíblia Jesus foi apresentado Como o nosso irmão Alexandre falou De Samuel também E foi batizado posteriormente Então as nossas igrejas seguem esse modelo De apresentação de crianças Exatamente No que diz respeito a questão do batismo Você pode ver que Jesus Ele só batiza com 30 anos de idade A teologia ensina isso Que ele desce as áreas aos 30 anos de idade Então na visão evangélica Na visão protestante Essa questão e o quesito de batizar a criança A gente não adere a esses costumes Porque na verdade não tem base bíblica Então eu já vi casos Da questão do arrependimento de criança Criança já nasce em pecado Como os irmãos citaram aqui Mas eu já vi casos da pessoa ser liberta Depois do ato do batismo Às vezes a pessoa tem uma vida Era atrás, meio promíscua Às vezes mexer com demônio E tal, tal, tal Conheço pessoas que foram libertas Depois que desceram as águas Então no quesito de A igreja hoje batizar a criança O que a igreja católica faz A própria bíblia E até o antigo testamento também Não dá base para isso E a consciência é importante também Até porque senão virou um banho de piscina Porque tem gente que está ali Nem entendeu nada Toma banho Já tem gente que avisa Cada igreja que vai O cara vai sendo batizado Por isso que eu acho a importância, Pablo Não é um curso grande Mas um curso de batismo Uns dois meses que seja Para a pessoa ter um discipulado Para entender o que ela vai fazer E quando ela descer as águas Não ser somente um banho de piscina A pessoa ter consciência E aquele ato se torna emocionante Nós vemos pessoas sendo batizadas No Espírito Santo Na hora de descer ali as águas E é realmente para todos Que estão envolvidos ali espiritualmente É emocionante Eu vi uma igreja aí Que estava batizando no tobogã Jogou lá em cima do tobogã Será que pode isso? O pecado sai logo de uma Eu fiz parte de uma denominação Que batizava pela expressão Eu não tenho nenhum problema Com a expressão ou imersão A questão não é essa A questão é que no culto Onde havia o arrependimento O apelo A pessoa imediatamente Se quisesse Põe uma salinha e fazia o batismo Nessa caminhada Eu falo de 19 anos 17 anos Eu percebo que isso não é bom Porque naquele primeiro apelo Há um mover do Espírito Há Mas também há um mover emocional Daquele momento Então Isso que o pastor Marco Colocou Eu acho muito importante Você trazer uma conscientização Do entendimento Do simbolismo espiritual Da conectividade espiritual Que o batismo gera Paulo chega a dizer Que se creres e for batizado Serás salvo Então o batismo Ele tem um símbolo profético É uma conexão espiritual Sim Mas é muito mais profundo Do que a gente imagina A ponto de gerar Realmente Um novo lancemento E o maior fruto do batismo É a vida A vida que vai evidenciar Se o cara foi ou não foi batizado Porque Pablo Também a gente precisa entender Que o evangelho O cristianismo Ele tem que ser A consciência Racional É Tem que ter razão Por que que eu faço O porquê do batismo O pastor falou muito bem Precisa de ter um curso Para entender Por que do batismo É apenas um banho Ah, meus pecados Vão todos embora ali Uau, posso morrer Não é assim O evangelho Por isso que a Bíblia ensina Que o culto Tem que ser racional E o culto A gente sabe Que não é só entrar na igreja O culto é a sua vida Então precisa saber Por que que é o batismo Por que o batismo No Espírito Santo Por que Tudo que a igreja oferece Tudo que Cristo oferece Melhor dizendo Precisa ser feito Com razão Na história da igreja Parece que no início Ali nos primeiros séculos Achavam que A água de fato Tanto é que Constantino Esperou ser batizado No final da vida Porque ele tinha medo De ser batizado Ali no início Da conversão dele Não sei se é Essa conversão duvidosa E não podia mais pecar Porque se a pessoa pecasse Não teria direito Aí ele preferiu ser batizado No final da vida Para garantir Mas é interessante Que quando a pessoa Passa por um curso De batismo Ou um momento De reflexão Um, dois meses Três meses É diferente O momento Que ela entra na água É diferente da pessoa Não, vem cá Vem cá Entra aqui na água E se batiza É diferente O momento ali A gente sente A pessoa está muito mais Consciente Tem valor Tem valor Tem valor Tem valor Ó, mais uma perguntinha aqui Obrigado aí você que fez essa pergunta Continue respondendo É muito importante a sua participação Sempre vejo muitos missionários Darem testemunho E sempre me vem a vontade De fazer missão Mas faço faculdade Trabalho Tenho família O que deu fazer Quero fazer missão Mas também quero concluir meus estudos Olha aí Uma perguntinha aí Essa crise Acho que é uma crise mais religiosa Do que uma crise vocacional Tem uma história Uma ilustração Antiga Que alguém chegou para um pastor E disse assim Pastor eu quero ir para a China Eu quero fazer Deus tem um chamado Para eu fazer missão Na China E o pastor disse Muito bem Você quer ir para a China E o pastor disse para ele Tem um chinês Lá no seu prédio Não tem? Tem Tem Você já falou de Cristo para ele? Não Então se você não converteu Não procurou Falar de Cristo para o chinês Que está no seu prédio Porque você vai querer ir para a China Então faça a missão ali A missão você pode fazer Ou dentro da sua casa Dentro da sua família Ou você pode ir a China Ao Japão Ao Tibete Seja onde for O evangelho é uma vida sendo vivida Eu lembrei até Quando um sapateiro Chegou para o Lutero E disse que queria fazer A obra de Deus Só que ele estava trabalhando Como sapateiro Aí o Lutero falou É você quer fazer a obra de Deus? O que você faz? O sapateiro Então faça o melhor sapato Cobre um preço justo Trabalhe com amor E atenda seus clientes Com honestidade Você está glorificando a Deus É Às vezes as pessoas pensam Que tem que estar dentro da igreja Tem que estar dentro de um campo Isso aí é chamado específico Mas a missão É uma vida É uma missão de vida De existência Onde você for O evangelho vai O grande problema É achar que missões É só quando você viaja Tem que pegar avião Aí eu faço missões Eu tenho um muito amigo meu O Eric Ele está voltando hoje Do Paraguai Ele foi para uma escola de missões E quando ele começou a pensar nisso Ó, Deus falou comigo Que eu preciso fazer missões Ele veio falar comigo Pastor, o que você acha? Falei, cara Eu acho que você tem que aprender A fazer missões Aonde você estiver Não é É você sair daqui E fazer missões Quantas pessoas na tua rua Tu já evangelizou? Quantas pessoas Você já trouxe para a igreja Trouxe para Jesus É A experiência de fazer missões De ir para uma escola de missões É muito legal É muito legal Mas você tem que Ó, você tem uma esposa Você tem um filhinho De dois anos Não, não São Você precisa primeiro Cara, o que é prioridade Hoje para mim? É eu deixar minha família E viajar? Talvez as coisas Não podem mudar o culto Você não pode tirar O que é prioridade Né? E mudar essa história Por causa, sei lá De uma emoção De que acha muito legal Vai lá Aprende O curso é rápido Quando você voltar Você vai ver Se é tão importante assim Se Deus falar contigo Ele vai abrir portas Você vai levar tua família Junto contigo Ela vai ser inclusa Nesse projeto Porque se você tem família Ninguém é missionário sozinho É O pessoal acha que o púlpito É o único lugar de missões O Wesley falou isso O mundo é minha paróquia Eu não preciso de púlpito Para pregar Às vezes o cara Quer ganhar o mundo inteiro E perder a própria casa A própria família Os filhos Algum tempo atrás A gente Beio convidado A sair de uma escola De missões Justamente por causa disso Porque eu acredito Que entre tantas teologias Modernas Distorcidas Uma das teologias modernas É o conceito missional Porque a igreja Não faz missões A igreja é uma missão Nós somos seres missionais Somos peregrinos De uma obra do Senhor E eu lembro que essa grande base De missões Ela tinha o hábito De retirar o cara Aí o cara ficava na base Aí o cara se distanciava Da sociedade Se distanciava Da faculdade Eles ficavam ali Naquele lugar E mandam papelzinho Pede uma ofertinha Não sei o que Isso para mim é um conceito De há muito tempo Distorcido Quando na verdade A ideia de missão Ela precisa ser integral Isso aqui é uma missão A gente está em missão aqui A faculdade é a maior missão Você quer saber O grande campo missional Hoje Faculdade A gente precisa ocupar Os lugares de influência O que aconteceu com a igreja Por causa dessa dicotomia De entendimento De entender que Ah, o missionário É o cara que vai É o cara que morre na África Como se missão fosse departamento Exatamente Como se missões Fossem algo parte da igreja Não A igreja é uma missão local Translocal Social Enfim Eu acho bacana Falar sobre isso Porque inclusive Essa grande base missionária mudou Hoje ela Ela permite que os seus Missionários Façam faculdade Ela está num novo momento De missão no Brasil Às vezes eu vejo pessoas Dentro da igreja Pastor, minha mulher está impedindo De eu fazer missão A missão começa na família Não é? No início Casamento é a primeira missão No início da minha conversão Aquela coisa da paixão De querer entregar tudo Dar obra em mão de tudo Aí o pastor me chamou Para poder pastorear Uma igreja lá em Fortaleza Aí minha mulher Minha esposa não queria Aí eu achei na minha cabeça Que ela estava travando A obra de Deus Da minha vida Depois eu entendi Que ela estava sendo usada Por Deus Na verdade não era o momento É o discernimento A gente tem que ter discernimento Não era o momento para ir Então não tem como A observação de Wesley Que ele ganhou o mundo inteiro Só a esposa dele Que ele não conseguiu Olha só A missão é Hoje eu não troco Eu prego o Brasil todo Eu não troco uma agenda Por um tempo Agradável com a minha família Ali é a minha maior missão Ser sal e luz Dentro da própria casa Porque ser sal e luz É fácil No mundo é fácil Pregou, pregou, pregou Mas só ganhou a família dele E no quesito de fazer missão Quando Jesus Ele é assunto aos céus Em Atos 1,8 O que ele diz Você faz a missão Primeiro em Jerusalém Judéia e Samaria Até os confins da terra Então ele quer ir para os confins da terra Sem primeiro ficar em Jerusalém É o que os pastores estão citando aqui Ele tem que ser um missionário No trabalho Tanto é quando tiver uma oportunidade De ele falar isso Ele pode ser missionário na faculdade Que é igual o pastor disse aqui Que é E às vezes Você está ali com a pessoa Estudando Fazendo um curso secular E a pessoa nem sabe Que você é cristão A maioria das vezes Tem até vergonha de dizer que é cristão Cristão 007 007 E a maior missão Ele pode fazer Mesmo calado Só com seus atos Com a sua forma Atitude Eu vou para um break Vou prestar para um break Estourei aqui 3 minutos Não vi, não percebi É que o papo é bom Quando o papo é bom Vai rolando Vamos para um break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Aprendendo Não sai daí Que Antenados vai voltar Já, já Estamos de volta Segundo bloco Do Antenados Na geral Lembrando que você Pode participar comigo O telefone vai passar Aqui debaixo da sua telinha Manda para mim Perguntas Temas Você pode gravar Até um vídeo No WhatsApp Mandar para a gente Aqui Visita a nossa página No Facebook Nosso canal Que temos no YouTube Se tiver algum amigo Seu que não tem A Boas Novas Na casa dele Você pode indicá-lo No YouTube BN Play Está lá ao vivo Ele pode assistir Antenados na geral Todos os dias 17 horas Visita o Instagram Você pode ser um semeador A agência A conta vai passar Aqui de parte Da sua telinha Você que recebe Bênçãos espirituais Através desse programa Se sente grato Por tudo que recebe aqui Seja um voluntário Nos ajude A manter esse programa Até a volta De Cristo Programa que exalta A palavra de Deus Vamos lá Pastores Terceira pergunta Qual a diferença Entre santidade E santificação Tem diferença Como é que a gente Pode interpretar isso aqui Santidade E santificação Quem vai responder Eu vou responder Quem vai responder Temos um teólogo A gente teólogo aqui Mas eu acho que Você começa Da seguinte forma Santificação É um processo A pessoa Recebe A Cristo Como salvador E a partir daí Começa um processo De santificação Ser de santos Porque eu sou santo Diz o Senhor Então É uma caminhada Durante a vida toda A santificação É uma caminhada Durante a vida toda E eu passo a palavra Para os meus irmãos Santidade é No ser dito O texto original Do texto É você ser separado Do pecado Então Cristo Ele chama O crente Para ser separado Das coisas do mundo Como ele tem Que ser separado Ele só tem O conhecimento Das coisas espiritual Das coisas de Deus No momento em que Ele mergulha na palavra No jejum É uma peça Muito boa e fundamental Para a pessoa Se tornar santificada Através da palavra De Deus Então eu vejo assim No quesito Desse tema Que estamos abordando Aqui hoje Sem santidade Ninguém verá o Senhor E assim Eu acho que também Eu melhoraria Essa pergunta Em vez de santidade Trocaria a justificação E a santidade Qual é a diferença Porque santidade É você viver Em santificação Porque a justificação É um estado instantâneo Você crê Se arrependeu Foi perdoado Está justificado E pela ótica de Deus Através de Cristo Você está Você é santo Esteticamente Você é santo Por Cristo Eu temo muito por isso Eu temo muito por isso Porque assim Nós pecamos Nós temos uma mente Pecaminosa Só que não temos prazer No pecado Mas estamos no processo Eu sempre ensino Assim O processo Da transformação Tudo isso é um processo De conversão Eu até quero usar Esse termo Processo de conversão Até porque pessoas Foram muito machucadas E feridas Porque as pessoas Também esperam Conversões automáticas Que podem acontecer Ou não Instantânea Que não é uma regra Nós somos justificados Por Cristo Então a justificação É o benefício Do sacrifício Da cruz Sobre nós Que foi imputado Sobre nós Não pela nossa justiça Mas mediante a graça Que foi estabelecida Através de Jesus Então mediante essa proteção Essa obra Justificadora Que vem dele Eu tenho Autoridade Não por mim Mas pelo que ele me deu Para desenvolver Uma vida de conversão A partir De santificar Partes Da minha vida Então Por exemplo Nós vamos santificando O caráter A sexualidade O comportamento Vamos separando O que que A prática Porque a gente Às vezes lê coisas E fala coisas E não consegue colocá-las em prática E fica sempre tudo Muito místico E confuso Santificar a vida É pedaço Eu não estou aqui Dividindo a vida Mas nós Somos seres humanos Somos sociais Comportamentais Temos emoções Temos ímpetos Temperamentais Então a santificação Ela vai santificando Cada área Na minha vida Eu por exemplo Eu tinha grandes problemas De prostituição Aí o Senhor Me justificou Mediante a graça de Deus Fui salvo Alcançado E eu fui santificando A minha vida sexual Como isso? Me separando Para o Senhor Me abstendo De coisas que eu praticava Me abstendo De coisas que eu via Hoje eu tenho uma vida Santa nessa área Entendi E eu percebo Que eu tenho santificado Outras áreas Você quer ver uma área Que eu estou em santificação? Trânsito Trânsito É brabo Quando o motorista De ônibus Te fecha injustamente Da ficação Que tem razão O velho homem Vem querer me tirar Do lugar de santificação Do lugar onde eu tenho Separado a minha vida De tirar do alvo Então assim É muito bacana Porque tudo que Cristo Fala e as escrituras Fez e as escrituras Certificam São praticáveis São praticáveis E o Espírito Nos capacita Para praticar isso Então Eu queria só Ilustrar um pouco De uma forma mais prática Porque eu vejo O pessoal falando De santidade De santificação Parece um monte de monge Quase um sujeito anjo Tu já não sabe Se ele está falando Com um homem Ou com um homem O cara acha que Separação É isolamento Não existe É um processo Separação Te dá de amar O que Deus ama E odiar o que Deus odeia Talvez na sua vida Faltam áreas Para ser santificadas Sempre Que estão em processo De santificação A santificação É o doente Que tem que tomar Remédio todo dia Para chegar a santidade Que é a cura Então todo dia Ele precisa Através da palavra Através desse De se abster De algumas coisas Através desse controle Emocional Porque um dos grandes Problemas do ser humano Em buscar a santidade É se controlar É o psicológico É o domínio próprio É o domínio próprio É você entender Caramba Eu não posso Porque Deus Ele não faz nada Que a gente não queira Eu entendo isso Ele coloca para mim Essa é a fórmula É a palavra de Deus Agora se você vai Passar por ela É problema teu O próprio senhor ensina isso Resistir ao diabo Isso E ele sai É Então assim E você vai lutar O que e por que resistir Você está num lugar Não Eu quero andar justo Eu quero andar reto Eu quero andar incente Eu quero separar a minha vida Quero colocar Deus Nesse lugar Ainda que o diabo me tente Eu vou resistir Para que o senhor Seja santificado Através da minha vida Perfeito É por aí É por aí Tudo que eles falaram E realmente eu creio Neste processo Você vai Como a luz Da aurora Que vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito Então você vai caminhando Caminhando Até chegar a estatura De varão perfeito Isto é uma caminhada Então não é um processo Não é pela roupa Que você vai ser santificado Pela gravata Sua melhor gravata O vestidão Até lá embaixo O cabelo Pela barba Pela barba Não é essa questão Porque Jesus disse lá Vocês são sepulcros caiados Por fora tudo muito bonito Mas por dentro Estava tudo estragado Tudo podre Então é realmente um processo E como nosso irmão Alexandre falou É você tem que se dominar a cada dia Porque as coisas vão chegando Ainda mais hoje em dia Você faz uma pesquisa Sobre flor Eu vou pesquisar flor no gul Você põe flor Vem tudo que você possa imaginar Menos flor Então é um processo realmente E é importante a gente destacar Que o homem santo Ele não se desumaniza Exatamente Porque as vezes o cara acha Que o cara santo Ele vira um outro ser humano Criou um misto e cima E o cabeça da igreja Que é o Cristo Ele veio dando essa forma Ele é o fundador de tudo Não quiseram pegar ele nesse sentido Os escribas Os fariseus Os essênios Ele está dizendo Que é o próprio Deus Que ele perdoa o pecado E tal Então ele dá a base Então como ele deu a base Nós seguidores dele Temos que ter a base também Não é impossível Através da oração Da leitura Da comunhão com Deus Ele chega nesse ponto Quanto mais santo Mais humanos seremos Exatamente Você vai ver ali na parábola Que Jesus cria Do publicano e o pecador O publicano Não, o fariseu e o publicano O outro lá se justificando E quem foi justificado Foi aquele cara Que estava se arrependendo Se humilhou Se humilhou Reconheceu quem ele era Como era Como andava Os impulsos As crises existenciais O livro de Jó É um livro disso Que revela a crise do homem A limitação A incredulidade Que nos visita E você vê os discursos Dos amigos de Jó Totalmente São corretos Só que naqueles discursos Todos não alcançaram O coração de Deus Uma misericórdia de Deus Não foi alcançada Então Deus Ele precisa ser visto Com justiça E misericórdia É importante destacar isso Porque tem gente Que sofre com culpa Por causa disso A pessoa não consegue Alcançar o nível Que ela acha Que tem que alcançar De santidade E ela vive Numa fé utópica Ela acredita Que é aquilo E não consegue Vivir com culpa O diabo Aproveita E ela sofre com culpa E não consegue Vivir a plenitude Porque eu Eu sei Os pensamentos Que me permeiam As inclinações Da minha cara Só que eu não me deixo Dominar por ela Eu vou sendo guiado Por Deus Em arrependimento Em perseverança É claro Que a pessoa Pode cometer um deslize Que Deus nos livre De qualquer deslize Tropeço na caminhada É só não paquerar A tentação Não pisar em terreno Escorregadio Não ter gosto Pelo pecado Fugindo Porque é isso Que nos separa A palavra diz O pecado não terá Mais domínio Sobre nós Então o crente O cristão na caminhada Ele tropeça Mas ele não tem prazer Em fazer aquilo Tanto é que a gente Qualquer um de nós aqui Eu sou nascido E criado na igreja Mas qualquer um de nós Indo a uma festa Tem lugares Que você disse Isso aqui não é meu ambiente Você não se sente Você não se sente A vontade ali Ou então Aquele que se converteu Poxa Eu fazia isso antigamente Eu tinha o maior prazer Nós tínhamos uma menina Na igreja Que era passista Do salgueiro E você via a menina Você Era pastor Eu dançava E tal Você não via aquela pessoa Como Naquela visão E ela olhava para trás E dizia Eu não me vejo mais naquilo Eu tenho vergonha A pessoa não sente prazer em pecar Verdade Eu tenho um amigo Um dos amigos que eu tenho Mais inteligentes Que mais conhece a Bíblia Estudioso E assim que ele se converteu Que ele voltou para Jesus E ele começou a frequentar E ele começou a sentir O ministério dele A gente foi para o monte Aí chegou no monte Ele se destacou um pouco Daqui a pouco eu ouço lá de baixo Ô tu me enche Ô tu me mata Deus Falei Quem é isso? Quando eu fui ver Era meu amigo Rafael Conhecedor Mas na época ele não conhecia E aquilo ali se tornou Uma gozação Eu falei Rapaz Tu pode morrer Rapaz Depois de passar algum tempo E a gente foi conversar Sobre esse episódio Ele falou assim Cara Olha só como que eu era Não tinha conhecimento Porque ele achou que Deus tinha que encher ele assim Virou santo E se aquilo não fosse Instantâneo Era melhor que ele morresse Hoje ele é um dos caras Que eu conheço Que mais conhece a palavra de Deus E é um dos caras mais humanos Que eu conheço E quanta gente não está na casa do Senhor Por causa disso Exatamente Porque o cara não consegue Largar o cigarro imediatamente Porque o cara não consegue Parar de beber imediatamente Então acho que essa ideia Essa fundamentação de um processo É muito importante Até para que seja desenvolvida A conversão e a transformação E a gente tem que ter longanimidade Longânimo com as pessoas Compreender o processo de transformação Paulo fala em Coríntios Que o amor tudo espera Exatamente isso Tudo espera Que a gente tem que esperar A transformação Tem que crer Tem que crer na transformação Na pessoa Tem que ser paciente Com a transformação Com o tempo De cada um O pastor Praticamente Quando eu acertei Jesus Na casa dele Em 2004 O processo de libertação dele Foi 15 anos É o que o pastor Estava falando aqui Ele ia para a igreja Participava da ceia Só quando saia Fumava um cigarro Bebia uma cachaça E tal E a esposa orando 15 anos demorou O processo de libertação Hoje É um grande pastor Lá em São Paulo Um amigo meu Pastor Carlos Está lá liberto Você viu para a Bíblia Você viu o pastor Pedro Pastor Pedro Era terrível Era complicado Do lado de Jesus Subindo, descendo Vendo os milagres Pedro, quando tu te converteis Você não está convertido ainda E aí houve a transformação De Pedro ali Olha aí Mais uma perguntinha Pergunta 4 Até que ponto O pastor Devel Pode interferir Na liderança Da igreja Meu pastor Limita muito A autoridade Dos líderes De ministério Da minha igreja E acho isso errado E aí O que vocês Qual é a intenção Que vocês dão Para esse rapaz aqui Vamos lá Depende Aqui a gente tem Que é tipo de governo Também Aqui parece que é um governo Episcopal Se o cara está insatisfeito Tem que procurar Um governo Que ele goste Eu queria falar isso Mas fica chato você É mais fácil você falar Porque Se ele não está satisfeito Graças a Deus Que tem muitas outras igrejas Que ele pode se Que ele pode congregar Do tipo de governo Porque a gente entende Que o pastor Ele é um líder Que dá direção E é claro Que existe um problema Muito grande Na igreja hoje Existem muitos pastores Despreparados Psicologicamente Então o cara Acha que se ele der Autoridade Para outra pessoa Ele está perdendo Autoridade E isso não é verdade Aqui ele fala Meu pastor Interfere na liderança Da autoridade Ninguém pode interferir Na minha autoridade Porque a autoridade É servir Jesus falou Que maior é o que serve Quem vai me impedir De servir alguém Agora o que é Esse interferir Na autoridade Talvez o autoridade Alguém está pensando Em mandar Aquela pessoa que manda Que dá opiniões E a Bíblia Manda Você pode ver O caso de Moisés Quando o povo começou A profetizar no deserto Ele falou Está profetizando Ele falou assim Você que está profetizando Pelo Espírito A unção dele Pegou e repartiu Para os 70 Então o próprio Jesus Que é a própria autoridade Autêntica na terra De todos os acervos De todos os tempos Ele delegou Autoridade para os discípulos Então ou seja Eu vejo assim Quando um pastor No século XXI Quando nós estamos vivendo hoje Ele tem uma autoridade Totalmente voltada Para o Cristo da Bíblia Para o ensinamento De Jesus Ele não interfere não Ele tem que respeitar A unção de cada um Independentemente Se o liderado dele Está debaixo da autoridade dele Se o cidadão Estará no grupo dele De estar dando poder Para o companheiro Ele não tem que interferir em nada Se a liderança é de Cristo Póspera E eu vejo o seguinte Quando Jesus lava os pés Dos discípulos ali Dizendo ali Que maior o que serve É maior o que serve Então a autoridade Está em quem serve Quem tem autoridade Sobre a minha vida É quem me serve Quem me serve Eu abaixo a cabeça Eu submeto Então a autoridade Está em quem serve Se você quer autoridade Da igreja Começa a lavar os pés Dos irmãos A servir todo mundo Que isso aí Ninguém vai te parar Porque isso é teu É da tua essência Do teu governo Agora se você quer mandar Quer cargo As pessoas não querem carga Quer cargo Para ficar mandando As pessoas Isso me parece Aquela discussão Pela cereja podre Porque o bolo É tudo ruim Você falou uma frase Muito interessante Você falou assim Jesus lavou o pé Dois discípulos Sabe qual é o problema? A igreja parou De gerar discípulos Então quando a gente Não tem discípulos A gente tem esse tipo De problema Porque Jesus não Dividiu a autoridade Dele com qualquer um Autoridade você divide Com seus filhos O evangelho É uma paternidade As pessoas tem Esse tipo de problema Confusão Tudo aí Esse ambiente aí É cereja podre Porque o bolo Foi mal feito O bolo não é esse O bolo é Ide Fazer discípulos E distribuir A esses discípulos Aquilo que está em você Pronto Olha aí Então a igreja Precisa restaurar A sua essência A essência Quando ela não restaura A essência Vive esse negócio Esses negócios aí Que eu não sei Se é empresa Se é demônio O que é isso aí Amigão Então olha aí A orientação dos pastores Ou você muda de igreja Procura uma igreja Que você se sinta bem Inclusive acha uma igreja Ou então Esqueça essa coisa De mandar De dar ordem Nas pessoas A autoridade é quem serve Então Ninguém vai impedir O teu pastor Não pode impedir A tua autoridade Você vai servir As pessoas Os teus irmãos Se essa é a autoridade Que você quer Então vai lavar Os pés dos irmãos Ou então Se você não gosta A liderança está muito Autoritária Aquele coronelismo Que às vezes o cara Que é um paxu também Que sai mandando Em todo mundo E É nem ovelha É curral de égua Aquelas coisas A infalibilidade Papal O cara quer ser O dono da verdade Então É discernimento Esse é o segredo Mas mantenha o coração Em paz Não julgue Ore por essa liderança O caminho é esse Tenha paciência Não se turbe O vosso coração Não deixe o seu coração Se encher de ira De raiva É Que às vezes tem gente Que Porque acaba cultuando A insatisfação O cara está numa igreja Que não gosta Ele fica cultuando A insatisfação Aí vira um porco espinho Existencial Quem chegar perto dele Começa a falar mal Aí chega a ser ruim Então não perca a sua alma Por causa disso Se afaste Ou Ressignifique a situação Seja a diferença Seja a mudança Que você quer ver Nesse lugar Seja a luz Que você quer ver Nesse lugar Então Vamos para o break Um rápido intervalo Tem mais um bloco pela frente Não sai daí Que antenados Volta já Já Estamos de volta Terceiro bloco Do antenados Na geral Respondendo As perguntas Que o Brasil Manda para mim Você pode ser um Uma dessas pessoas Que pode perguntar São dez perguntas Aqui Para abençoar Sua vida Seu coração Sua saúde espiritual Para que você tenha Qualidade de vida Essa é a pretensão Do antenado na geral Que você viva Uma vida bonita Faça a Deus sorrir Através do seu testemunho Que você não seja Apenas objeto De misericórdia De Deus Mas que seja Objeto de deleite Também Que Deus possa olhar Para você E se agradar Do seu testemunho Da sua vida Vamos lá Pastores Mais uma perguntinha Qual é A melhor forma De lidar Com as minhas Tentações Olha aí Fugir dela Fugir dela Hoje Porque Se não fugir A tentação pega É igual Bicho papão Se não correr O bicho pega A gente vê José lá José se mandou Porque se ele fica ali Talvez ele E Davi não se mandou E deu ruim Não é? Então É melhor fugir Sai da janela Não fica olhando Que não é para olhar Porque se ficar Depois que entra Para o coração Se pagar para ver Já era Sanção pagou para ver E não deu certo Exatamente Ficou pesado Em cima dele Até o silêncio Até o silêncio Porque O homem é tentado Naquilo que ele Na verdade até o diabo Ele sabe o que você gosta Então quando você está Diante de fronte De uma tentação Às vezes Pode ser uma mulher Às vezes pode ser tentado Pelo dinheiro Que é o mal do século Às vezes pode ser tentado Com finança Você tem que fugir O primeiro passo É isso aí É o que Cristo fez Quando foi tentado Pelo diabo Ou você vence Pela palavra também Ou na oração Mas a melhor Das formas de todas É você fugir Da aparência do mal Se você vê Que você não pode Entrar ali Ou às vezes Até o seu passado Você é engordado Por aquilo ali Se aquele negócio Aparece na sua frente De novo A melhor coisa é Corre Se você estiver Regenerado E transformado Pela palavra de Deus Você pode até resistir Mas o que eu indico O que a palavra de Deus Indica É você orar E fugir Da aparência do mal Citou ali no início Um versículo interessante Que a gente é tentado Segundo a nossa Própria concupiscência O diabo Ele aproveita Essas ferramentas Que nós damos Para ele Que está dentro de nós A cobiça sendo concebida Da luz ao pecado O pecado consumado Gera morte O pior diabo É o diabo humano São os nossos próprios Demônios Que são os nossos Maiores adversários É a cobiça Que há dentro de nós Então você tem que se conhecer Porque às vezes tem pessoas Que botam a culpa Do lado de fora Que nem um irmão Lá na igreja Pelo pastor Vamos orar Pela irmã Que a irmã Está com pomba gira Está com pomba Aí eu olhei para a irmã A irmã Acabou de chegar da academia Foi para o culto Aí estava Vai para a academia Tem um corpo bonito E tal Aí eu falei Cara a irmã Não está com o demônio não A irmã Não tem culpa De ter corpo bonito São teus olhos O problema está em você A tua lacívia Você que está Com o coração Inclinado para isso E está querendo Se justificar Botando culpa no outro Assume teu erro Assume teu pecado Então vigia Se discerne Porque a tentação É você discernir Aquilo que teu coração Tem mais fraqueza Aí você tem que administrar isso Fugindo Como eu falei aqui No outro bloco Não paquerando A tentação Não alimentando Flertando Então você tem que entender Porque o cara O primeiro passo É a humildade Bem-aventurado Os humildes de espírito Porque deles é o reino do céu A humildade É dependência de Deus É o cara Nunca se achar forte Pablo, eu tenho muito medo Passa a palavra Para o Alexandre Eu tenho muito medo De pessoas Que são muito santas Eu ia A gente tem medo Eu sou muito santo Geralmente os muitos santos São muito cobiçosos São complicados Porque quem é Não diz que é Ele vive aquilo Agora a gente vê Lá no Velho Testamento Não chegue perto de mim Porque eu sou mais santo Do que tu Então não se aproxima Em cima de mim E a motivação do santo Também é importante Porque as vezes o cara Se santifica por medo E aí se o cara Está por medo Quando é por medo Ela não tem a convicção Daquilo E quando essa Essa ideia do medo É relativizada Aí mesmo Já viu A gente Cara muito santo De repente do nada Entra na bagaça E vai para o mundão Meu cheira Fuma Porque o cara Não estava convicto Ele estava Com uma crença Uma crença Quando essa crença Se relativiza Tem gente que precisa E diz Eu não sei Aí é uma coisa Até para um novo debate Que precisa estar envolvido Em alguma coisa Na igreja Para estar ali Porque senão Ele não se prende Eu preciso estar envolvido Em algum ministério Eu preciso estar envolvido Porque senão eu vou sair Ué Não existe Não existe Vocês conhecem Eu ouvi Vai matar Se tu tirar ele do carro Vai matar ele Vai desviar Vai desviar Vai sair da igreja Mas é verdade O Marco falou Uma coisa interessante Mas isso funciona Para a mente religiosa O cara que tem Aquela mente religiosa Que acha que cargo Prende alguém Que igreja Santifica alguém O ambiente da igreja É um ambiente de saúde De comunhão Mas meu irmão O que vai segurar o cara É a relação dele com Deus No seu individual Embora Dentro do processo Como foi dito Em outro bloco É importante Eu Já repeti aqui Vou repetir O que eu falei No bloco anterior Eu vim de uma vida Muito mundana E eu lembro Que a igreja Me ajudou A mudar as amizades Me ajudou Durante um certo tempo Fugir de algumas coisas Então eu acho Que por um tempo Há de se ter Uma compreensão Com o neófito Que tem limitações Não tem entendimento E às vezes Aquela coisa De estar nos cultos É de alguma maneira Uma rota de fuga Compreensível Por um tempo É um retiro Ali pra eles Agora o que eu queria Falar aqui É que tem três coisas Muito importantes Pra você lidar Com a tentação Primeiro a verdade Nunca subestima Então quando você É verdadeiro Você não subestima O adversário E depois é a rota de fuga Tranquilo Porque O que o pastor Marcos Falou uma coisa Muito importante Eu vejo Muita gente Jogar um véu De hipocrisia Sobre essa relação E é saudável Você reconhecer Suas limitações Tem que ser verdadeiro Consigo mesmo Verdadeiro Com Deus Com as pessoas Isso aqui não dá pra mim É uma área Eu tenho Eu tenho alguns amigos Que eles diziam o seguinte Eu não gosto de academia Acho bacana Quando falo isso Eu particularmente também não É difícil pra mim Ir pra um lugar E ver essas irmãs Irmão Aqueles exercícios As melhores do inimigo Irmão É ser bem verdadeiro O cara fala Pastor Não dá pra mim Eu fico vendo Os negócios ali Começa Entrando uma crise Eu falei Cara Então faz uma coisa Vai malhar em outra coisa Vai fazer outra coisa Olha que honesto Tem que ser honesto Olha que honesto O cara chegou pra mim Falou Pô Eu não aguento Essa pressão é grande pra mim Você tem maturidade Pra isso Não vai Tinha um pastor americano Que veio Veio no Rio de Janeiro E ele foi dar um passeio Na praia Com os outros pastores E tal Ele falou Vamos embora Como vocês conseguem Ficar aqui E o pastor voltou Pro hotel Eu já consigo lidar bem Porque eu sou suficio Sim Todo dia eu vou pra praia De manhã Sufar Treinar Por causa dos campeonatos Você vai de manhã Não tem ninguém Água gelada Fica lá Eu vou pra praia Vim pra casa Não tem essa Mas assim Quando passa Claro que sempre passa E tem O belo é belo Eu não vou ficar Eu tenho minha esposa Eu não vou ficar De cobi Admirando Mas É bonito Não tem como negar O belo é belo O segundo olhar Olhar a primeira vez Não se olhou Agora quando você vir Esse irmão Esse irmão falava pra mim Eu saio de lá em crise Aquilo pra mim é pressão demais Eu achei muito bacana Eu falei Meu filho Que legal que você reconhece isso Então vai fazer outra coisa Vai fazer jiu-jitsu Judô Tá tranquilo? Tá tranquilo Então vai lá Resolve O bacana É não ser hipócrita Reconhecer sua limitação Isso não te faz menor Ou maior do que nada E outra coisa Se o cara for Sentir atraído Por uma pessoa Que ele sabe Que não é bom pra ele Ele também tem que se culpar Por isso não Não é porque ele é atraído Que ele tem que Pegar Ele tem que Se envolver É Tá lá Vai administrando Deixa essa voz surda aí Deixa ela gritar aí Vai embora Continua a viver Porque o problema É que as pessoas acham Que tudo é guiada Pelos instintos Se ela sente Ela tem que dar vazão Ela tem que pegar Ela tem que tocar Não meu filho Você é racional Você é consciente O evangelho é uma consciência De fé Eu vou tomar decisão Em direção Aquilo que vai me fazer bem Aquilo que vai me fazer mal Vou me afastar Não é Tiago? Exatamente Quando o pastor também Eu já vi caso de pastor Que é amigo meu Aqui do Rio de Janeiro Que já passou nessas questões Da tentação Às vezes o pastor É meio avantajado Meio bonito Academia e tal É avantajado Essa gente é de São Paulo É de São Paulo É avantajado Ele é meio bonito e tal O pastor aqui Amigo meu aqui de Real Contou um caso Que uma irmã da igreja Sempre tentava ele Sempre jogava indiretinha Para ele e tal Aí um dia que estava Tendo a reunião Lá das irmãs As irmãs estavam Saindo no grupo Lá da igreja dele A irmã entrou Dentro do gabinete dele Tirou a túnica A túnica E partiu para cima do pastor MMA Aí eu lhe pergunto Se esse pastor A sorte dele A sorte na sabedoria Que Deus deu para ele Foi que todo o gabinete dele Era filmado Ela foi para cima E falou Aí o pastor Não irmão Pelo amor de Deus E tal 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 Eu não quero essa questão Comigo aqui não Ela pegou Saiu dentro da igreja E começou a espalhar Que o pastor Queria pegar ela Forçadamente Que isso? Que isso? Então se o pastor Igual na questão Que o irmão está falando Eu gostei do tiro a túnica Tiro a túnica Está falando da praia Da irmã Fulana de tal Que sempre essa questão É com o homem Ele é engordado Pelo que vê Sabe o que acontece Uma questão de sabedoria Por exemplo A gente vê pastores Que abraçam todo mundo E beijam todo mundo Dá carona a todo mundo Abraça as senhorinhas Da igreja Oh minha irmãzinha E tal As outras Você dá a sua mão aqui Oh irmã Deus te abençoe Longe daqui Eu já não tenho Esse costume também Não dá beijo na irmãzinha E dá um cheiro Não existe um negócio desse Então olha aí Mas essas tentações Acho que são as mais fáceis Quando vem declarada Difícil é aquela Que vem sutil Tu nem percebe Quando o vento já está no laço Tu tem que se perceber Exatamente Mas é Cada um tem que se conhecer Ainda bem que estava filmado lá Que eu não Sim Não estava perdido Vamos assistir um break Tem mais um bloco Quero finalizar aqui Com chave de ouro Não sai daí não Que antenados Volta já Já Estamos de volta Quarto e último bloco Do antenados na geral Tem quatro perguntinhas aqui Temos pouco tempo Cada um responde uma aqui Bem breve Vamos lá começar aqui pelo Kleber Eu sempre aprendi Que o momento do louvor Olha aí Tem a ver né Na igreja É o momento de adoração Então adoração É só louvar a Deus Você aprendeu errado Adoração é É a sua vida Adoração é quando você Vai dormir Quando você acorda Adoração é o seu estilo De vida É claro que Você aprendeu isso Na igreja Porque o louvor Também é uma ferramenta De adoração E as vezes as pessoas Confundem Mas a adoração É a sua vida É você mostrar Porque a adoração É você mostrar Para Deus A sua gratidão Por ele existir Na tua vida Então se tudo Se a tua vida Demonstra a sua gratidão A Deus Você já o adora Então não é só No momento do louvor Serviço No antigo testamento Era assim Serviço Servia o tempo Isso aí Isso é o dia O que perdoei Mas não consigo esquecer O que aconteceu Eu realmente perdoei Perdoar é uma coisa E esquecer é outra Você não vai esquecer Eu tenho uma cicatriz aqui De um carrinho de rolemã Que eu caí Ela está aqui ainda Eu vejo Eu lembro Só não dói Só não dói Eu aperto aqui Ela não dói mais Então perdoar seria isso Você vai lembrar Sem mágoa Sem vontade Aquela pessoa me fez aquilo Mas eu não tenho Aquele desejo De vingança da pessoa E como posso Me submeter A Deus Ah Isso aí é Isso dá um seminário Isso dá um seminário Pelo Espírito O que Jesus disse E quando o Consolador Vier Convercerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Então submissão a Deus Não é que eu sou Não é que eu vou conseguir Isso fisicamente Eu mesmo não É o Espírito de Deus Entrando na minha vida Ele me fazendo Uma nova criatura Aí eu consigo Submeter a vontade de Deus Em todos os aspectos Em todos os parâmetros Boa E submissão É sobre uma missão Você entrar Como Ter Jesus O Evangelho Como missão de vida E quando a Bíblia Fala sobre meditar Na palavra Essa meditação Tem o mesmo conceito Da religião budista Olha aí Quando a Bíblia Fala sobre meditar Ah Porque ela está achando Que meditar é Inclusive Inclusive Isso foi Uma ignorância Durante muito tempo Porque falava de meditação E já apontava Para uma prática oriental Quando na verdade A prática da meditação É uma das dez disciplinas De Jesus Cristo Jesus meditava Paulo fala Sobre ruminar a palavra Refletir Exatamente É refletir Avaliar Analisar O que aquela palavra Quer falar com você Transformar o Logos Em um Rema Você muitas das vezes Transforma o Logos Em um Rema Quando você começa A meditar E ver o efeito Daquela palavra Na tua vida Então não é O que os budistas Chamam de ataraxia A imperturbabilidade De espírito A meditação A meditação A meditação é até legal Você refletir Jesus fala em Mateus 6 É porque é o seguinte A meditação cristã Ela traz Cristo Para o teu interior A meditação Mística oriental Quer trazer do teu interior Um Nirvana Transcendental É diferente Muito bem Pastores Quero agradecer a presença De vocês O papo Uma benção Como sempre Obrigado Brasil Obrigado você que me ouve Aqui todos os dias Não perca antenado Na geral De segunda a sexta Dezessete horas E como sempre Um beijo grande Para você E até a próxima Uhul E sendo vulnerável Como sou Imperfeito Em busca De um perfeito amor Eu sinto a perfeição No seu cuidado Posso descansar Uhul Eu preciso De Deus E eu dependo De Deus Não há outro caminho De um perfeito amor De um perfeito amor De um perfeito amor De um perfeito amor Obrigado.